Eu já lavei o meu cara, o meu lençom Já tá tudo preparado, vem que eu dei a bota Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga, mas tá tipo, adora, vou nessa Canta, me liga, mas tá tem balada Quero que eu te conçoe, uma droga, dança, bolada Papel, sonaiada, canta, me liga, mas tá tem balada Quero que eu te conçoe, uma droga, dança, bolada E hoje vai rolar Se você me olhar, vou querer te pegar E vamos na rola, porque já não me liga, mas tá tem balada E hoje vai rolar Se você me olhar, vai que eu te conçoe, uma droga, dança, bolada Papel, sonaiada, canta, me liga, mas tá tem balada Quero que eu te conçoe, uma droga, dança, bolada E hoje vai rolar Se você me olhar, você E hoje vai rolar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho